Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Gente, lembra? Eu falei pra vocês que eu voltaria pra fazer o replante desse bebê aqui junto com vocês, tá? Eu vou tirar porque ela tá com uma haste floral, né? E esse bebê já tá num tamanho bom pra sobreviver sozinho, tá? Você que está passando aí no canal pela primeira vez e está gostando do conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever, porque aqui eu sempre vou deixar uma dica pra você iniciante no cultivo das orquídeas. Pessoal, não esqueçam do like, tá? É muito importante para a recomendação dos nossos vídeos. Vocês sempre me perguntam, Lu, qual é o tamanho ideal pra eu estar tirando o bebê? Gente, a raiz tem que estar pelo menos com 5 a 10 centímetros, com duas raízes grossas. Ó, pelo menos duas raizinhas grossas. Ela tem essa raiz aqui e tem essa raiz aqui. Então, eu vou tirar... Primeiro eu vou descolar essa fita do copinho aqui, tá, gente? Já tirei as fitas que estavam debaixo do copinho. Agora eu vou ver se eu tiro por aqui, que eu quero que vocês vejam como ele está, né? Após o uso do copinho. Eu coloquei um copinho bem fraquinho aqui, gente, só pra segurar o esfagno mesmo. Ó, ele é bem fraquinho esse copinho, tá vendo? Olha, gente, quando eu falo pra vocês que a minha região é muito seca, olha, posso tirar o copinho. A secura desse esfagno, gente, eu reguei ontem à noite. Olha a secura desse esfagno. Nem parece que foi regado, gente. Aqui tá num período tão seco que vocês não têm ideia. Não vou puxar esse esfagno, tá? Tem uma parte aqui que tá grudadinha. A haste, ela tem este nozinho e este nozinho. Eu vou cortar aqui próximo do bebê, no segundo nozinho aqui, ó, tá, gente? Bem aqui eu vou cortar, ó. Este bebê está com três raízes, gente, e tá vindo outra raiz no caule. Está com essa raiz grossa. Está com esta raiz grossa aqui, ó. E tem mais essa aqui, ó. São três raízes. Eu achei que era só duas, gente. Ó, tem essa, tem essa e tem essa. Então, esse bebezão vai sobreviver tranquilamente, gente. E essa mãe agora vai focar a energia toda pra essa floração. Porque ela estava mandando energia para o bebê e mandando energia pra essa haste floral, né? Então, é muito desgaste pra uma planta. Por isso que eu resolvi tirar, tá, gente? Eu aconselho que um bebê e uma haste, é bom que quando atingir o tamanzinho já pode tirar. Eu tenho uma ali também que tá com dois bebês. Mas eu também quero tirar. Assim que eles tiverem bem de raiz, eu vou tirar. Olha, eu virei a câmera pra vocês verem o bebê como que está super saudável. Olha que gracinha. Quantas raizinhas, tá vendo? Ó, três. Ó, essa, essa e essa, gente. Ele tá super saudável. Vamos replantar agora. Eu escolhi este vasinho de barro aqui, tá? E eu quero fazer um cultivo sanduíche nele. Eu vou fazer uma camada generosa de esfagno aqui, tá? Com casca de arroz carbonizada. Gente, tá misturado. Sempre tenha preocupação das seguidoras. Lua esse monte de esfagno. Não vai matar a fal. Olha, com a casca de arroz carbonizado e o cultivo sanduíche, não vai não. Porque as pedrinhas vão compactar, tá, gente? Gente, eu coloco o esfagno e agora eu vou colocar, e agora eu vou colocar pedras pra compactar o esfagno, tá bom? Ó, bem pouquinho porque o vasinho é pequenininho, né? Olha, eu vou, eu já vou medindo a plantinha aqui pra mim ver, né? Quanto que eu vou colocar de esfagno. Mas olha, a altura já tá boa. Agora eu vou colocar alguns esfagno aqui em volta. E vamos encerrar com as pedrinhas, ó. Essa raiz grossa aqui vai ficar aérea, tá, gente? Vou deixar ela do jeito que ela estava, aérea. Vou cercar ele todinho com o esfagno. Os bebês de falhanópolis, gente, é, precisa um pouco mais de umidade pra desenvolver, tá? Sempre eu recebo, é, perguntas, é, sempre eu recebo comentários, as pessoas dizendo que os bebezinhos de falhanópolis morrem. Gente, talvez tá faltando umidade pra esse bebê, tá? Então vocês coloquem, se vocês colocarem num vazinho de barro com esfagno e pedra, o vaso de barro, ele absorve todo o excesso de água, tá? E você colocando o esfagno aqui com a pedrinha, a pedrinha não deixa o esfagno encharcar, gente. Só mantém a planta fresca, hidratada do jeito que ela precisa ficar, tá? Sua falhanópolis não pode ficar sem umidade, gente. Se ficar sem umidade, não vai enraizar, não vai ficar bonitinha, hidratada. Ó, dessa forma aqui, o bebezinho rapidamente vai crescer e vai ficar bem grande, gente. Vai ficar coisa mais linda. Eu vou mostrar pra vocês todos os bebezinhos que eu tenho, como estão, tá? Alguns não estão mais aqui, mas eu vou mostrar pra vocês os bebezinhos, tá? Pra quem não viu o método do copinho, vou deixar pra vocês na tela, final, o vídeo, como a gente adapta o copinho, né? Nessa arte floral, pra esse bebezinho enraizar rápido. Vocês viram que enraizou bem rápido? Foi bem rápido. Olha que princesinha. O primeiro bebê que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, gente. Olha que lindeza. É uma lindeza demais. Tava pegando muita luz aqui, gente. Ela amarelou as folhinhas, mas olha que delicadeza. Princesa, né? Essa aqui também é um bebê de haste. Olha como tá grandinha. Olha a flor da florzinha dela. Que linda a florzinha dela. Primeira floração. Então, vem uma floração meio pobrinha, né? Mas olha essas raízes. Agora já tem outra haste. Esse aqui ainda tá no copinho, começando a enraizar agora, gente. Demorou um bocadinho. Tá numa hidratação, mas já tá bem lindo. Olha que gracinha. Olha, gente. Quem se lembra desse bebezinho aqui, ó? Eu acho que eu replantei ele junto com vocês. Olha que amorzinho. Gente, aqui tá tão seco o tempo. Porque tá tão complicado pra manter as plantas hidratadas. Olha, gente. A secura que tá esse esfagno. Mas olha essas raízes. Que show. Vejam bem. Que coisa mais linda. Vocês também não estão conseguindo um bom enraizamento nos bebezinhos das falhanópolis? Então, gente. Cuida da umidade que você vai conseguir. Pra quem não viu a técnica do copinho. Vou deixar aqui pra você, tá? Muito obrigada a todos que estiveram comigo até aqui. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo.